Oi, oi, gente! Eu não sei se dá pra ver o Antony aqui no meu colo. Tá querendo o livrinho ali que eu deixei separado pra gente ler. Do que a gente vai falar hoje, né, Antony? Do Diário do Bebê de... Ah, 5 meses! Porque o Antony tá com 5 meses, então a gente vai falar dos 4 meses dele, né? E os 5 agora. Ai, mamãe! Então eu vou começar lendo o que fala no livrinho que a gente sempre ganha, né? Da caderneta lá da saúde da criança e da mãe curitibana. Então vamos ler o que tá escrito aqui primeiro. Que é agora, né, de 3 a 6 meses. Busca objetos estendendo as mãos e tentando segurá-los. Seu tronco fica mais firme e já senta com apoio. Vira-se sozinho e rola na cama. Tem prazer em conversar emitindo som. Quando ouve uma voz e procura com o olhar. Então esse daqui, no caso, é pra você colocar a idadezinha lá do seu bebê, ó. Tipo, ah, ele começou a fazer isso agora. Aí você coloca quantos meses ele começou a fazer isso. Só que eu nem coloco nada, gente. Mas o certo é colocar, né? Mas eu nem coloco. Aqui tá falando algumas dicas de segurança. Não deixe seu bebê não amando sozinho. Não amando sozinho. Nunca deixe seu bebê sozinho em casa, no carro, no banho. E isso a gente já sabe, né? Não mexa em líquidos ou alimentos quentes com o bebê no colo. Não deixe que animais cheguem pertos no seu bebê. Aí aqui já fala dos seis a nove meses. Mas isso a gente vai falar, né? Quando ele já estiver na cidadezinha. Então vamos agora o que eu vou falar. Eu lhe dei uma lidinha ali, mais ou menos, do que o bebê... O que eles explicam aqui na caderneta do bebê. E agora eu vou falar o que aconteceu nesses tempos do Anthony. O que ele aprendeu. O que ele faz. Ui! Se ele tem manha. Se ele já entende, ó. Por exemplo, ele, ó, fica vidrado no livrinho. Ele quer pegar, ó. Não sei se vai estar dando pra vocês verem, mas, ó. Ele quer pegar, tudo ele quer pegar e colocar na boca. O Anthony começou a pegar... Deixa eu ver aqui pra vocês aqui. Assim, as coisas na mão, com três meses. Ele gostava, ele já olhava assim e já queria pegar as coisas. Então ele aprendeu a brincar assim com uns três meses. E agora ele já... Tudo ele quer pegar. Por exemplo, eu deixei um copo de suco perto dele, em cima do carrinho. Assim, ele já pegou e virou, gente. Tá muito, muito esperto. Não dá pra deixar nada perto dele que ele quer pegar. E aí, se tirar dele, ele vira um bicho. Fica bravo pra caramba. Então, ó. Por exemplo, aqui, ele tá de boa. Mas, se eu tiro alguma coisa dele, ele, ó, fica querendo um brinquedo ou qualquer coisa que... Que coisa. E se eu tiro dele, quando ele não quer... Nossa, ele abre o berreiro. Fica fazendo manha. Ele adora conversar. Ele não é muito de dar risada, assim, sabe? Não é com todo mundo que ele se abre, não. Ele gosta de bagunça, tal. Mas não é muito de dar risada, não. Ele é bem fechadão, assim. Ele puxou mais o pai dele. Porque o Rafael tem, tipo, uma cara, assim, sabe? Que fica, assim, meio que brabo. Então, eu vou... Tem até foto dele, ó. Deixa eu aqui pra vocês vendo. Das fotos das carretas que ele faz. Ele não gosta de ficar rindo, não. Né, filho? Então, ó, ele é bem serião, ó. Vocês podem ver. Agora, ó, eu não tô seado porque eu gosto de celular. Eu sei que eu tô sendo mostrado na internet, mamãe. Tem um cabelo aqui, filho. Ele já fica durinho, ó, pelos cinco meses. Eu não sei se vai dar pra mostrar, mas, ó, ele já fica durinho. Fica bem durinho. E, ó, ele gosta de ficar pulando assim, legal. A minha sogra, Rafael de Simô, ó. Agora, por lá, por lá. Eu gosto, mamãe. Eu gosto. Né, filho? E ele sabe do... Outra coisa que ele gosta, que é que em casa, ó, a Fran usa óculos. A mulher do meu pai usa óculos, eu sou feliz. E eu uso óculos. A Radia não usa muito óculos, não. Mas eu só pra gravar os vídeos. Mas ele adora óculos. Então, tipo... Se a Fran tirou óculos, ele não dá nem bola, sabe? Ontem, o meu pai também não usa óculos. Ele só coloca quando ele vai ler alguma coisa. Então, ontem meu pai tava de óculos e ele ficava vidrado olhando o meu pai. E, opa! E se a Fran tirou óculos, ele não dá nem bola. Daí ela colocou óculos e ele ficou vidrado assim. Ele gosta de óculos. Se ele vê pessoa com óculos, nossa, né, filho? Gosto de óculos, mamãe. Gosto de óculos. Eu acho que ele acha alguma coisa diferente, sei lá, não sei. Ó. E ele adora, ele fica olhando pro chão. Ele adora, ele já aprendeu o que é cachorro, eu acho, sabe? Então, se ele vê o cachorro, ele fica bem bobinho assim. Ele quer passar a mão. Ele, tipo, não passar a mão, mas sim tocar, sabe? Ele quer tocar o cachorro, ó. E ele não gosta mais de ficar deitado de jeito nenhum. É só sentado. Ele fica um pouquinho deitado, ele já começa a ficar birrento. Aí eu já tenho que colocar ele sentado. Porque senão, né, filho? E ele não gosta, ele não quer ficar apoiado, sabe? Ele quer já se firmar, quer ficar assim, ó. Ele acha que ele é moço já. Ele já é grandão, né, filho? É, né? Ó. Fica pulando aqui no colo. Então, ele não gosta de ficar muito tempo deitado, não. E gosta mais de ficar em pé assim, ó. Porque se você deixar ele assim, ó, ó. Tá feliz pra caramba, né, filho? E não gosta de ficar muito apoiado. Gosto de beijo. Eu gosto de ser lindo. Ai, que curtoso. Gosto de beijo, mamãe. Gosto de beijo. Gosto de beijo. Né? Ah. Também nasceu, é... Com três meses nasceu os dentinhos de baixo. Começou a sair, ó. Ele tá até fazendo agora. Não sei se vai dar pra vocês escutarem. Vai, filho. Não vai dar pra escutar. Mas ele fica com os dentes assim, ó. Sabe, rangindo. Que dá uma agoninha, uma frição. Então, como saiu agora com cinco meses, ó. Fazendo barulho. Não sei se vai dar pra escutar. Mas ele fica fazendo, rangindo os dentinhos. Porque saiu os dentinhos de cima. Aí ele fica assim, rangindo. Então, assim, começa a sair os dentinhos. E daí, pra melhorar um pouco, porque ficou meio... O de baixo não ficou inflamado. Mas o de cima ficou meio assim, inflamadinho. Aí eu passei no meu dente, em gel. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Né, pessoal? Porque eu já tô crescendo. O tempo tá indo. Tá passando muito rápido. Eu já tô virando um bebozão. Um homem. Um homem já da minha mãe. E eu queria ter ido pro shopping. Hoje, meu papai não me levou. Eu queria ter passeado no shopping. Mas a gente foi na placinha. Daqui perto de casa, né? Ó, fazendo de novo com o dente. Mas então é isso, gente. É isso que ele aprendeu. Que ele já sabe brincar. E tudo que você mostrar pra ele. E ele adora o celular também. Ele não pode ver o celular que ele quer pegar na mão. Aí eu tenho que ficar dando as capinhas do celular. Porque ele fica bem doidinho. Ó, ele fica olhando pra câmera. Porque o flash tá ligado, né? Aí adora o celular. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, deixa já aquele like aí. Pra fortalecer o canal. Pra sua família aumentar, não é mesmo? E desculpa, eu tô falando meio baixo, gente, tá? Mas é, é porque tem gente que calma, né? É, mas... É isso, não é bem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Eu tô subindo a bebida de amor pra mim. Sai do dedo da mamãe. Sai do dedo da mamãe. Tchau.